Música O Senado que tenha as condições necessárias de restabelecer a normalidade democrática Uma moeda única entre o Brasil e a Argentina Relativa à Guarda Nacional, uma medida provisória sobre a internet Nasceu no Holocausto, na Segunda Guerra Do golpista Michel Temer Apresentei um pedido de abertura de processo de impeachment contra o atual presidente Lula da Silva Música 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 Música